Sejam bem-vindos ao nosso canal MBJ Inglês, com a descrição do vídeo de quem foi na Bíblia. Quem foi Miquéias? Os escritos de Miquéias abordam os temas de julgamento e esperança. Por exemplo, Miquéias ensinou que os pecados dos líderes de Israel resultariam na destruição de Jerusalém. No entanto, Miquéias também afirmou que o Pai Celestial ouve as orações de seus filhos e que Jesus Cristo é um advogado e uma luz para todos. Além disso, Miquéias louvou a Deus dizendo que Deus perdoa a iniquidade e não retenha sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Quem escreveu esse livro? Embora não saibamos quem escreveu esse livro, ele contém as profecias do profeta Miquéias. Miquéias era de Moreset, Gat, uma pequena cidade rural no reino de Judá. Quando e onde foi escrito? Não sabemos quando o livro de Miquéias foi escrito ou compilado em sua forma atual. De acordo com Miquéias capítulo 1, verso 1, Miquéias profetizou durante o governo dos reis Jotão, Acás e Ezequias de Judá, que governaram aproximadamente de 740 a 697 a.C. Portanto, ele provavelmente foi contemporâneo dos profetas Amós, Oséias, Jonas e Isaías. Miquéias dirigiu suas palavras aos reinos de Judá e de Israel. Quais são algumas características marcantes desse livro? Miquéias ministrou numa época em que o povo de Israel estava prosperando economicamente, mas sofrendo espiritualmente. Esse ambiente permitiu que as classes altas impusessem faro dos cada vez maiores sobre as classes mais baixas. Miquéias estava particularmente preocupado com a opressão dos pobres pelos ricos e considerou essa injustiça como um dos maiores pecados de Judá e de Israel. O fato de Miquéias ser proveniente de uma cidade pequena, talvez lhe tenha dado uma sensibilidade especial às necessidades dos habitantes rurais pobres da terra. Miquéias é o único livro no Velho Testamento que identifica Belém, uma cidade pequena entre os milhares de Judá, como o lugar onde nasceria o Messias. Tal como os ensinamentos do profeta Isaías, muitos dos ensinamentos de Miquéias estão escritos em estilo de poesia hebraica. A profecia de Miquéias sobre a destruição de Jerusalém foi relembrada vários anos depois, na época de Jeremias. Resumo Miquéias capítulo 1 ao 3 Miquéias profetiza sobre os juízos e a ruína que recaíram sobre os israelitas, inclusive aqueles que moravam em Samaria e em Jerusalém. Miquéias identifica os pecados da idolatria e da opressão dos pobres pelas classes altas, como as razões da destruição iminente dos israelitas. Também condena os líderes religiosos corruptos que ensinavam por dinheiro. Miquéias capítulo 4 ao capítulo 5 Miquéias profetiza sobre a restauração de Israel. Também profetiza que o Messias nasceria em Belém. Miquéias capítulo 6 ao capítulo 7 Miquéias descreve algumas das maneiras pelas quais Deus abençoou os israelitas. Miquéias ensina a seu povo que viver justamente, amar a misericórdia e seguir ao Senhor são mais importantes do que fazer sacrifícios e ofertas. Miquéias testifica que Deus é compassivo e perdoa os pecados daqueles que se arrependem. Que Deus abençoe a todos. Creio que essa explicação, esse resumo deste livro, entra no seu coração entendendo que arrepender, se arrepender é o mais importante na nossa vida. Buscar a Deus é o mais importante na nossa vida. Ajudar ao próximo, amar ao próximo como a nós mesmos é o mais importante nessa vida. Porque as demais coisas vão ser acrescentadas apenas se eu focar em algo que vai facilitar a minha entrada no céu. Que Deus abençoe a todos. Curte, compartilhe e não esqueça de deixar os comentários, deixar o sininho ativado. Que Deus abençoe a todos. Para que nós possamos gravar mais vídeos, editar, precisamos de tua compreensão. Curte, compartilhar, comentar. Que Deus abençoe a todos. Que o nosso Deus acompanhe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.